e hoje eu vou ensinar a como pegar esses tapetes de yoga grátis e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal entre no jogo alô sanctuário agora você precisa ir para o lugar que eu estou indo agora clique para pegar esses tapetes quando você terminar vá para esse lugar esse lugar é aonde vamos pegar o tapete rosa e o azul clique em begin meditation primeiro eu vou ensinar a pegar o tapete azul clique em navigate em estresse e clique em begin você precisa completar essa meditação você só precisa esperar essa barra terminar pronto temos o tapete azul agora vamos pegar o tapete rosa clique nesse e espere a meditação acabar e pronto você terá o item e eles são bem bonitinhos